Cara, primeiramente, isso aí já é mais um grande problema, porque isso é estratégia, isso é geopolítica, isso não é liberdade de expressão. As pessoas vão naquela análise rasa, né? Ah, estão proibindo liberdade de expressão. As pessoas sabem que o TikTok é proibido na própria China? A própria China não tem TikTok. Na China, o produto chinês não é legal na China. Então, pessoal, isso é uma jogada estratégica de geopolítica, não tem nada a ver com liberdade de expressão, é uma coisa... O que eu tô vendo aqui nos Estados Unidos, e muitas pessoas não têm falado sobre isso, é que o que eu mais vejo nos Estados Unidos, essa briga, né? Aqui na Califórnia, agora, a gente tem que ter só carros elétricos, né? Então, carros elétricos, elétrico, elétrico. Só que a gente não tem eletricidade, mas quer criar carros elétricos. O que eu mais vejo acontecendo agora nos Estados Unidos são o que a gente chama aqui de data center. Quer dizer, são lugares gigantes que têm dentro dele computadores gigantes que ficam armazenando informação. É um cara, é uma fazenda de informação. Tudo agora é informação. O Tesla é informação. O carro elétrico chinês, informação. Os óculos agora, aqueles óculos eletrônicos, informação. Tudo é data. Tudo. Então, o TikTok é informação. Tudo é uma guerra de informação, uma guerra fria, que ela vai muito além dessa discursão rasa de que, oh meu Deus, eles estão agora contra a liberdade de expressão. E primeiro que o TikTok não foi proibido nos Estados Unidos. O que foi falado é o seguinte. Enquanto essa empresa, o TikTok, pertence à China, ele não pode estar nos Estados Unidos. Se o TikTok for vendido para uma empresa americana, ele pode estar nos Estados Unidos. Então, a proibição não é o TikTok. A proibição é quem está por trás disso tudo. Agora, o que nós estamos tendo, a pergunta é, são 170 milhões de americanos no TikTok. Eu acredito que os carros chineses, os carros elétricos chineses, serão proibidos não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Porque se você tiver aquele carro, você terá informação. A informação será passada para a China. Ele sabe aonde você dirige, ele sabe aonde você mora, ele sabe aonde você vai. Então, a nova guerra que está chegando no mundo é exatamente essa. Por exemplo, todo mundo sabe quem você é, sabe os seus hábitos. Porque agora a gente está fazendo, depois que nós tivemos a pandemia, nós começamos a fazer compra online. Nós começamos a fazer mais online. Mais coisas online são o que? Mais data, mais informação. Então, eles precisam de mais computadores para armazenar todas as informações que eles recebem. E cada vez mais eles sabem quem mais você é, o que você gosta. Cara, tem uma pesquisa aqui, eu estava lendo esse livro interessantíssimo, que esse matematician, esse matemático, ele criou um algoritmo do Target. O Target é uma loja gigantesca aqui nos Estados Unidos. Ele criou um algoritmo que, pelas coisas que você compra, ele sabe se você está grávida, quanto tempo de gravidez e quando o seu filho irá nascer. Cara, um computador, um algoritmo sabe disso através das coisas que passam na maquininha. Por quê? Porque nada é mais importante para esse tipo de loja do que a mulher grávida. Porque a mulher grávida, ela começa a comprar no negócio, vira um hábito, ela tem o filho, continua comprando ela e o filho na mesma loja e vai crescendo. E eles conseguiram chegar a 95% de accuracy. 95% de todas as pessoas que passam no caixa, eles têm 95% de certeza quem está grávida, quem não está. Cara, o computador sabe que a mulher está grávida antes do marido ficar sabendo. Para você ver o nível que nós estamos. Então, o TikTok banido é questão de geopolítica, poder, porque informação é poder. Agora, nós podemos discutir se isso seria algo legal ou não, banir isso aí. Isso pode ser uma armadilha para depois banir, porque, por exemplo, se você bane o TikTok dos Estados Unidos e o Facebook, o Facebook se tornou inimigo dos conservadores nos Estados Unidos, declaradamente pelo presidente Donald Trump. Se fica o TikTok fora, isso dá força para o Facebook, sabemos que o Facebook é o grande doador de dinheiro para a esquerda americana. Então, aí a gente começa a entrar em outra área, mas foram o quê? 352 deputados que votaram em favor de banir, de banir não, de não permitir que o TikTok esteja na mão da China. Cara, é a grande maioria, a maioria dos republicanos e democratas se uniram nessa ação. Então, eu vejo que a gente poderia fazer uma live aqui de duas horas só debatendo sobre isso, porque é uma guerra de informação, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, liberdade de expressão é muito raso, é muito mais forte que isso, é muito mais estratégico, porque quem tem conhecimento tem o poder, quem tem poder vence, é uma guerra de geopolítica, cara. Eu acho que a gente podia falar muito sobre isso hoje. Então, vou passar a bola aqui para o professor. Professor, o que o senhor acha sobre a fala do Fábio? Ele começou falando que é uma estratégia, o que seria estratégia nesse caso do TikTok? Olha, o Fábio colocou muito bem essa questão. Alguns levantaram a possibilidade de que a aprovação desse HR 7521, que é o projeto de lei que foi aprovado, que foi para o Senado, traduzindo em miúdos, é a lei de proteção aos americanos contra aplicações controladas de adversários estrangeiros. Então, o Fábio colocou bem, não é banir, é desinvestir o TikTok fazendo ele ser comprado por alguma empresa americana, porque, naturalmente, ele é um instrumento geopolítico que você não vai pegar simplesmente ele e jogá-lo fora. Porque você só vai baní-lo se nenhuma empresa americana puder comprá-lo. Veja bem, a iniciativa, essa HR 7521, contra aplicações controladas de adversários estrangeiros. Alguns, claro, num momento de retórica, ingenuidade, isso afeta a primeira emenda, o direito de expressão, mas não é, é geopolítica. Marketing, controle de narrativas é apenas uma fração da geopolítica. A geopolítica é uma coisa muito mais complexa e profunda. E, nesse caso, o TikTok, como o Fábio colocou corretamente, é um instrumento de geopolítica. O TikTok ele vicia, o TikTok forma opinião, o TikTok vende informações, coloca na cabeça das pessoas e, principalmente, dos jovens, hábitos de consumo. Então, na verdade, é uma verdadeira arma, como o Fábio colocou o Facebook também e vários outros, Instagram, etc. Então, essa estratégia, que é uma reação típica do fato dos republicanos, lá nos Estados Unidos, de terem assumido a maioria na Câmara. Porque muitas coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, como o processo contra o Hunter Biden, filho do Joe Biden, levantando aquelas questões do laptop dele, das ligações da família Biden com a Ucrânia, com a Rússia, com a China, etc. Tudo isso só foi possível porque os republicanos tiveram a maioria na Câmara, ainda que não tenham no Senado, que ainda é maioria democrata. e é fundamental, eu acredito, o Mário e todos que nos ouvem, realmente ter algum controle sobre essas questões de divulgação, onde não é uma questão de censura. As pessoas têm que ter informação, mas outra coisa é você moldar, alguns compararam, inclusive, o TikTok a uma droga, a uma questão mesmo psicodélica, que ele cria, ele coloca situações. Então, você tem que, muitas vezes, defender o interesse nacional, a segurança nacional. Como foi também colocado, nem a China permite que a sua própria mídia leve em conta o TikTok. Então, é uma estratégia, foi importante, vamos ver agora como vai transitar mais à frente no Senado, mas voltando, não é o banimento, é o desinvestimento. Ok? Inclusive, segundo se tem informações, duas empresas grandes americanas já estão se movendo para comprar o TikTok. E outro coisa assim, professor, o senhor botou muito bem, Mário, eles são muito fortes entre os jovens, o TikTok é o jovem, eles estão trabalhando com o jovem. E como foram 352 votos contra 65, então, eu vejo que vai passar com facilidade também no Senado, porque a diferença é muito grande, você tem, muitos democratas que votaram também a favor. Só uma observação, Fábio, muito bem colocado, foi uma das maiores votações bipartidárias que teve. Inclusive, o Biden já disse que se bater na mesa dele, ele assina na hora. Exatamente, meus amigos, eu queria saber agora a opinião do Miorin, grande Miorin, para falar aqui sobre se é uma estratégia, não é, Miorin? Se é realmente o TikTok influencia eu vejo algumas coisas que influenciam para o bem, mas mais para o mal. O que você acha disso, Miorin? Eu preciso, nesse sentido, comentar uma coisa que eu acho bem razoável. Inclusive, devo discordar dos que vieram antes de mim, o Fábio e o professor Luiz Vale, que, assim, nós estamos agora, eu acho que precisa ser colocado isso, numa rede americana. Então, o YouTube é uma rede americana. Todas as principais redes sociais responsáveis por 99,5% do tráfego mundial dos americanos. O Google e o Facebook, juntos, eles correspondem a 50% do tráfego global. Só o Google e o YouTube. se todas essas coisas se aplicam para o TikTok, então elas se aplicam mil vezes mais para o YouTube. Parece ser o caso que se nós levássemos em consideração esse posicionamento, nós deveríamos desinvestir o Brasil, o que desinvestiria o fator político. Isso é, nesse sentido, uma necessidade de nós identificarmos que não é porque uma determinada empresa possui uma determinada raiz que nós devemos enxergar nesses meandas. E uma das coisas que me deixa, nesse sentido, preocupado é o fato dos colegas estarem adotando uma posição que os democratas também estão concordando. Por que os democratas também estão concordando com isso? Porque os democratas têm uma disputa já muito antiga em relação ao TikTok que o TikTok na Rússia, o TikTok em Israel, o TikTok em várias regiões é considerado uma rede direita. Isso é uma coisa que raramente é percebida. mas a utilização do TikTok em cada um dos lugares é uma coisa que depende do seu público base. O seu público base no Brasil, o seu público base nos Estados Unidos acaba sendo um público de esquerda. Mas existe uma vantagem geopolítica que eles querem impor. E o que, eventualmente, eles tentam fazer é aplicar os princípios que vão fazer com que o discurso fique de determinada forma ao mundo. Então, eles querem aumentar o impacto democrata das ideias democratas como meio de soft power. Há, nesse sentido, dois grandes elementos de soft power. É a continuidade e a capacidade de sobreposição. Os dois elementos fundamentais de soft power estão nessa medida. E há a necessidade da percepção dessa movimentação. E, principalmente, gente, é muito importante que quando a gente fala de uma questão de liberdade de expressão e a gente fala de uma questão de informação, a gente precisa entender quais são os contextos que as coisas estão colocadas. Então, por exemplo, o professor Fábio colocou aqui a noção da Target. Gente, a pesquisa da Target sobre Big Data era baseada em pessoas que tinham, e olha só se vocês não acertariam também, eram mulheres que tinham tomado duas vezes anticoncepcionais abortivos e feito pelo menos três testes nos últimos 60 dias. Vamos comportar que alguém que fez três testes de gravidez nos últimos 60 dias e tomou pelo menos dois anticoncepcionais abortivos, provavelmente está grávida. Então, o que eles fizeram foi enviar esses elementos para lá. Então, ao entender isso, a gente entende, não, parece que a Big Data não é tão poderosa assim. Eu também enviaria, se fosse o caso, se eu fosse uma pessoa da Target. Entender, efetivamente, que a informação e os mecanismos de veiculação da informação, eles estão geralmente associados a uma noção de distribuição. Como assim distribuição? Quanto mais informação as pessoas têm sobre tudo, mais produtiva é a nossa cadeia global e menos cara a informação importa. Quando você diminui a distribuição da informação, você faz, por exemplo, com que o governo, com que as entidades de controle, com que as entidades de propaganda, e foi assim que a gente ficou com o Brasil do jeito que é hoje, elas têm uma capacidade de expressar e de controlar o que você está fazendo, que foi, inclusive, o que fez o FBI se tornar tão forte. por quê? Porque a maior parte, lá eles tiveram o equivalente à nossa LGPD 20, 30 anos atrás, isso limitou a forma como eles tratavam informação lá e fez com que houvesse um crescimento significativo nos chamados backsplots, que são quando uma empresa de alguma forma deixa a outra prejudicada, já ativamente, deixando um código falso ali que vai ser usado para a espionagem e, é lógico, todas as possibilidades de discurso velado, ou seja, quando eu levo alguém para uma outra plataforma, que não seja essa que eu tenho aqui, essa informação, ela é vazada, ou seja, tudo para mim, nada para os inimigos. Então, é nesse sentido que eu acho que é verdade, é mais do que liberdade de expressão, mas a gente só tem a perder, porque a liberdade de expressão, como princípio, nos ajuda a identificar quais são as raízes epistemológicas que a gente está buscando. Só uma observação, Mário, por favor, é só para aquele que nos ouve vir não ficar confuso, liberdade de expressão é ótimo, todos queremos, desde que a pessoa que recebe a informação possa decodificá-la. Eu não vou pegar uma criança de quatro, cinco anos, submeter ela à informação de pedofilia, de abuso, isso em entender que ela vai saber decodificar aquilo e lidar com a informação sem problema, quer dizer, você vai pegar uma criança de seis, sete anos, vamos deixar as informações livres, bota ela para ver algo que ela não deveria ver sem a presença dos pais, sem nenhum discernimento e tudo bem, está tudo bem para ela. Não estamos falando, pelo menos eu, não estou falando aqui de cercear informações. Estou falando aqui de escolher corretamente os meios e a forma como a informação chega à pessoa. Esse libertarismo de pode tudo, chega a qualquer informação, a qualquer um, então por que as crianças não podem ser submetidas a qualquer programação? Porque existe uma coisa chamada programação subliminar, porque existe uma coisa ligada à programação psíquica das pessoas que vai no seu subconsciente, que é muito usado pela China. quem conhece operações de inteligência, psíope, sabe como são essas operações que estão muito além desse conceito de simplesmente liberdade. São operações de programação de subconsciente, de inconsciente coletivo, operações para as quais os maiores exércitos do mundo têm divisões inteiras e agências dedicadas a isso, a fazer o controle para influenciar as opiniões, criando controles de narrativa e formatando as pessoas para determinadas opiniões ideológicas. Então, assim, não estou dizendo sobre controle de informação no sentido de restringir a informação para quem tem condições de lidar com informações, tem discernimento para isso. E, claro, não serei eu a criar um critério de quem pode ou não ter informação. Mas, obviamente, há uma operação em andamento a nível mundial que não pode ser simplesmente solta, livre, porque ela, a maioria das pessoas, não tem condição de lidar com isso. Mas aqui, Mario, eu não falei isso. Em momento algum, eu defendi crianças de 4, 5, 6, 7 anos. A plataforma é proibida para menores de 13 anos. E, assim, o argumento libertário não permite tudo. De novo, é só a observação de que a plataforma é dirigida a pessoas acima dos 13 anos. Se isso não for levar... Não, mas é completamente diferente. O cenário que você retratou de uma pessoa menor, de uma criança usando esse conteúdo, não é um cenário possível, de acordo com as diretrizes que a própria plataforma colocou para ela. Não... É mais do que possível. É usual e tem acontecido quase... Não, mas é culpa das famílias. E as famílias devem gerenciar seus próprios filhos. Não é culpa, nesse sentido, de nada que a plataforma tenha feito. Ela deve identificar e remover. Mas a família, nesse sentido, é um centro formador de qualquer possibilidade conservadora, de qualquer possibilidade social, e ela deve ser, efetivamente, quem está no controle disso. 13 anos é o mínimo. A partir... Uma pessoa de 14 anos me parece bem razoável que ela tenha noção de que informações ela está recebendo. E se a família, antes disso, não o fez, é a responsabilidade da família. O Estado não deve controlar as crianças pelas nossas famílias. O Estado não deve controlar as famílias. As famílias têm que ter o discernimento. Só que existem ali instrumentos de controle que não é isso que você está pensando, que são das agências de inteligência, que levam, inclusive, volto a dizer, existem estudos onde o TikTok é comparado a um produto que gera transtornos mentais. Existe também, se você pesquisar, shows que ocorreram onde as pessoas desmaiaram em shows devido ao padrão de frequência da música e do som que estava ali. A coisa é bem mais profunda do que simplesmente uma questão de liberdade de informação. Mas um ponto aqui, eu acho que o querido não entendeu, por exemplo, nós não estamos dando nossa opinião pessoal. Nós estamos falando de geopolítica. Existe uma guerra entre a China e os Estados Unidos. A China proíbe YouTube, Facebook e Instagram. Está tudo proibido na China. Então, a briga dos Estados Unidos contra a China é pagar pela mesma moeda. Agora, a minha preferência era que o Facebook funcionasse na China. Por que o Facebook não funciona na China? Por que o YouTube não funciona na China? Por que o Google não funciona na China? Porque eles são ditaduras. Exatamente. Então, você tem que debater, lutar com a ditadura, com as mesmas armas que a ditadura. Nós somos... Não é um cenário igual a uma ditadura. Não. Se o cara vai me dar tiro, eu vou dar tapa na cara dele, eu vou dar tiro também. Se a China está me atacando, ou seja, não permite que eu pegue informação dele, porque a guerra é uma guerra de informação. A China fala, você não entra aqui porque você vai pegar minhas informações, eu não sou maluco. Então, eu vou deixar a China entrar aqui para pegar a minha informação. então vale o que ele quer e o que eu quero ou não? Mas a polícia não tem paridade de meios com os bandidos. Mas você está olhando... Você está olhando a sua vontade, você não está olhando os Estados Unidos. A polícia não tem paridade de meios com os bandidos. Os bandidos estupram, torturam, fazem todas as coisas. Ela não tem paridade de meios com essas pessoas. Por que nós dizemos que a polícia não deve ter paridade de meios? Porque isso faria com que a polícia fosse demoníaca. Faria com que a polícia adotasse princípios que são princípios de bandidos. É por isso que nós não damos os meios da polícia, os meios dos bandidos para a polícia. Você está falando uma coisa pessoal, você não está comparando os dois países. Você não está... Você está falando de coisa pessoal e não está falando de geopolítica. Eu entendo isso. Tudo que eu estou dizendo é a escolha de meios do ponto de vista do enfrentamento de algo ruim, e eu concordo nesse sentido que a China é uma ditadura. Ela precisa ser tratada da mesma forma como nós agimos do ponto de vista das articulações e das possibilidades sociais. E quando a gente faz isso com a polícia, você concorda com absoluta certeza que o problema é da segurança, e essa é uma solução adotada no mundo inteiro, os bandidos sempre têm meios muito mais violentos, perversos do que a polícia. E ainda assim nós limitamos a nossa polícia para agir. Você pode falar do El Salvador. El Salvador mudou isso. Mas o grande lance é El Salvador, por acaso, eu até comecei. Eu compreendi a situação de El Salvador. O El Salvador falou assim, eu vou usar as mesmas armas dos meus inimigos e acabar com o problema. O problema acabou, não acabou? Você sabe o que aconteceu lá em El Salvador? Nesse caso, eu acho que é excelente. Porque El Salvador foi um caso que eu acompanhei enquanto libertário e eu, inclusive, conheço os grupos gerais e os grupos que organizaram lá em El Salvador. Vou lhe dizer duas coisas sobre El Salvador. Primeiro, a quantidade de pessoas presas injustamente hoje é maior do que o número de pessoas que foram presas por Alexandre de Moraes. Eu começo por aí. Pessoas presas que nós não sabemos. Nós estamos muito longe de saber. Então, você concorda com o Salvador, mas não concorda com os Estados Unidos? Não, não. Veja, eu não concordo com o Salvador. Eu estou dizendo justamente o que o Bukele está fazendo. O que o Bukele está fazendo? O que o Bukele acredita que ele pode fazer? Ele acredita que ele pode pegar o dinheiro do mundo inteiro e reconstruir a nação com isso. Mas o que ele está fazendo do ponto de vista de números de educação, números de saúde, números de abandonos familiar? Ele está quebrando o país. internamente. Só que o que ele está fazendo? Para isso, nós vamos usar os bonds, o dinheiro do mundo para fazer isso. Não dá para fazer isso em escala global, porque ele está dependendo justamente dos lugares em que as pessoas têm civilidade, nos lugares onde os valores são corretos, para que esses lugares mandem o dinheiro para ele recompor o país que ele está justamente dilapidando internamente com essa medida. Para que você o defenda. do ponto de vista. Ok. Pessoal, ok, ok. A gente se acalorou aqui no debate, acabou virando uma tribuna de debate aqui. Eu vou precisar cortar vocês neste momento. O nosso querido Rafa iria comentar agora, mas nós temos mais duas pautas a seguir aqui. Na verdade, o que eu queria saber realmente do Daniel, e eu vou falar logo mais, é sobre o dossiê que ele preparou do PSOL, e aí ele vai trazer mais informações para a gente. Antes disso, eu precisaria ouvir a opinião do querido Rafael Sanzio sobre a próxima...